Hoje eu me sinto Por cima, sobrevoando pelas ruas e telhados E parecia dar aquilo que esperavam Bem no início da história ocidental Talvez A sua imaginação Esteja tão limitada Em problemas reais Hoje eu me sinto Como de certo se sentiram os astronautas Quando souberam que de frente para a lua Não voltariam pro Cabucanaveral Sobrevoavam Observando os telhados lá de cima E prometiam para todos que esperavam Alguma foto da notícia no jornal É, talvez A sua imaginação Esteja tão limitada Por problemas reais E aí E aí E aí Amém. Talvez É talvez É talvez Hoje eu o sinto Já nem me lembro como era no começo Quando sabia tudo que me esperava E acreditava ser alguém especial E parecia Que aquela vida era mais Uma viagem Seu momento fomos todos dinossauros Hoje restamos Só poeira espacial É talvez A sua imaginação Esteja tão limitada Por problemas reais É talvez Não tem mais A sua imaginação É talvez A sua imaginação A sua imaginação É talvez O que a sua imaginação É ou riqueza É talvez